Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizardi. Se você ainda não é inscrito, ou seja, se o botãozinho aqui embaixo é escrito inscrever-se, ainda estiver vermelho, clica nele pra você se inscrever no canal e aproveita pra clicar também no sininho que fica do lado pra não perder nenhuma notificação toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, porque a gente sempre tem esse conteúdo com dicas de beleza, dicas de cabelo, indicações de produtos, então não perde tempo e já se inscreve. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas e truques pra você fazer a sua escova durar muito mais. Ninguém merece quando você fica horas fazendo uma escova no cabelo, pra você dormir no dia seguinte já não ter mais nada, ter caído tudo que você fez, ou então você suou durante a noite e perdeu todo o efeito da escova, ninguém merece quando acontece isso. Eu mesma já me peguei incomodada e pensando várias vezes em como fazer a escova durar mais tempo. Então no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as melhores dicas que eu tenho certeza que vão fazer a sua escova durar muito mais tempo. Então bora lá começar o vídeo, né? A durabilidade da sua escova já começa na hora da lavagem. Sempre termine enxaguando com água fria. E o jeito que você lava o seu cabelo, a quantidade de produto que você passa também interfere assim diretamente no resultado da sua escova. Por isso eu recomendo pra vocês que assistam esse vídeo aqui em que eu mostrei o passo a passo certinho pra lavar o cabelo que nem no salão. Inclusive o meu cabeleireiro participou do vídeo junto pra poder ensinar vocês. Que assim eu tenho certeza que vocês vão acertar na hora da lavagem. Também invista em um bom protetor térmico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns dos melhores protetores térmicos que eu já usei e que eu gosto. Mas você também pode assistir esse vídeo aqui pra descobrir quais são os meus preferidos. Depois que você escovar todo o cabelo, sempre finaliza com um jato frio do secador. Primeiro porque se o cabelo continuar quente, ele pode acabar marcando. Então tipo, você vai lá, faz toda a escova e aí você prende o seu cabelo com a presilha. Vai ficar aquela super marca assim no cabelo. Então assim você já elimina a chance dele ficar marcado. E também deixa o cabelo muito mais brilhoso com esse jato frio do secador no final. Na hora da lavagem, não aplique muito o condicionador. Sério, economiza o máximo, máximo, máximo possível o condicionador. E não aplica na raiz, só aplica nas pontas. O cabelo fica mais fácil de moldar e consequentemente dura muito mais tempo se você usa menos condicionador. Uma boa escova faz toda a diferença na hora de escovar o cabelo. Por isso eu recomendo essa aqui que é a Round Tool da Tangle Teaser. Já falei sobre ela, já fiz uma resenha completa em um vídeo que eu vou deixar linkado nos cards. E eu recomendo muito a Round Tool pra fazer escova no cabelo todo. Eu gosto muito, é a minha preferida. Mas eu tenho gostado de fazer a franja com essa escova aqui. Essa escova aqui é tipo assim, meio que uma escova qualquer. Mas ela é desse modelo aqui, que faz com que o fio grude mais e você consegue fazer a franja de um jeito melhor. Você usa ela como se fosse um bob. Porque também é uma ótima dica você colocar o bob na franja depois que você faz a escova por um tempo. Pra fazer com que o cabelo pegue ainda mais o formato da franja. Sempre use o secador na temperatura mais alta. E jamais, assim, jamais mesmo, encoste o secador diretamente nos fios ou na escova. Sempre mantenha uma distância. Eu recomendo muito também o Hair Mist da Sebastian. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então fica tranquila. Ele é muito bom pra reviver os fios no dia seguinte. Já que ele funciona como um condicionador a seco e um spray de brilho. Mas lembrando que você nunca deve aplicar ele na raiz também. É só no comprimento e nas pontas. E esse produto também deixa o cabelo com muito mais movimento. Se você ver, o meu cabelo hoje tá com zero movimento. Hoje é o meu dia de lavar. Então ele vai ficando pesado, mas até oleoso. E com zero movimento. Quando você aplica o spray, o cabelo fica mais maleável. Também use sempre uma toquinha na hora de tomar banho. Pra poder evitar que a umidade chegue nos fios. Acho que todo mundo já sabe que no inverno, normalmente é mais difícil modelar os fios. E manter eles alinhados, principalmente nos dias úmidos. Tipo aqueles dias nublados. São os mais difíceis de manter os fios no lugar. Pra mim, aquela toca de meia pra dormir não funciona. Porque eu acabo suando e acabo estragando o cabelo. Então eu prefiro deixar o cabelo dormindo, normalmente, natural, sem prender nada. Pra mim é o que mais funciona. E pra mim, o melhor truque pra salvar o cabelo e reviver a escova é shampoo seco. E o Hair Mist da Sebastian, que é um condicionador a seco. Então aplica o shampoo seco na raiz. Espalha bem com a mão. Penteia. Joga um pouquinho do secador pra sumir o pozinho branco. E daí aplica o condicionador a seco. Você vai ver, vai ficar incrível o resultado. Eu também já ensinei pra vocês como eu escovo o meu cabelo. Nesse vídeo aqui eu mostrei tudo passo a passo. E fui secando com vocês. Então se você ainda não sabe como fazer isso, assiste esse vídeo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês usarem esses truques, me conta aqui se deu certo. Um beijo muito grande. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Tchau!